Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Está a intenção da OAB. Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o presidente militar aponta para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Aponta para ele. Não é a minha versão. A minha vivência não fez chegar a essas conclusões naquele momento.